E aí, amadas, bom dia! Eu sou a Rosa do grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Dia 64, Pecados dos Pais? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou, esse ou seus pais para que nascesse cego? João 8, 1 e 2 Às vezes, sinto vontade de fazer a mesma pergunta que estava na mente dos discípulos Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Às vezes, fico a imaginar se a cegueira espiritual na vida de meu filho é devida a algum pecado que cometi no passado. Obrigado, Pai, porque não vês as coisas desse modo. Houve um tempo em que punias a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações, números 14 e 18. Mas isso não ocorre mais. Senhor, tu fizeste algo inteiramente novo. Em tua palavra, prometeste que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. E dizes que julgarás a cada um segundo os seus caminhos. Obrigado, Pai, porque por tua misericórdia podemos ter o coração novo e espírito novo. Ezequiel 18, 20, 30 e 31 Entendo que todos nós somos cegos de nascença, porque através do pecado de Adão entrou o pecado no mundo, Romanos 5, 12 E que todos pecaram e carecem da tua glória, Romanos 3, 23 Não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3, 10 Mas prometeste, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Senhor, tu mesmo disseste, porei dentro de vós o meu espírito E farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 26 e 27 Eu te louvo, porque abriste para nós um novo e vivo caminho Hebreus 10, 20 Por meio do teu filho Senhor, tu nos preparaste para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Segunda Coríntios 5, 5 Obrigado, porque a tua palavra nos assegura Para vós outros é a promessa Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe Isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar Atos 2, 39 Meu filho está muito distante, Senhor, como eu estava Por favor, chamam-o, que ele ouça a tua voz, chamando-o de volta ao lar Eu te louvo, porque não recordas contra nós as iniquidades de nossos pais Salmos 79, versículo 8 Contigo, porém, está o perdão Salmos 130, versículo 4 Ó Senhor, embora nasçamos espiritualmente cegos em tua misericórdia Tu nos tocas e abre nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas Salmos 119, 18 Assim como fizeste para com aquele jovem cego de nascença Peço que olhes para meu filho com teu amor e compaixão Ó Senhor, por favor, faz que meu filho veja hoje a maravilha de tudo que tu és Ó Deus, muito obrigado, Senhor Muito obrigado pelo teu amor que alcança Pelo teu amor que abraça Pelo teu amor que resgata Pelo teu amor que traz de volta ao lar, Senhor Assim como um dia eu fui trazida de volta para os braços do Senhor Que o Senhor alcance minhas filhas Que o Senhor alcance os filhos de todas as mães que estão orando conosco nesses dias E por todas aquelas que um dia orarão e estarão ouvindo esses áudios, Senhor Que em nome de Jesus, os braços de amor do Senhor Alcancem nossos filhos, Pai Em nome de Jesus Amém, queridas Até amanhã